Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Teve um cara lá que fazia a mesma coisa que eu, morreu. A tora caiu por cima dele. O risco de vida toda hora não escorre aqui, velho. É com bicho venenoso, é trabalhando com madeira arriscada, cair por cima da gente, matar a gente na mesma hora. Ele ficava lá pensando só comigo dentro da minha rede lá, porra. Minha família não sabe o que eu tô passando por aqui. Aqui é só uma área com muita madeira aqui. Já, já pronto, já tá, tá, tá... Pra transporte. Tá, mano, os carainhos estão distraindo tudo. Procedimento, assim, a gente vai atrás do empregador e notifica, assim, ó. Para a atividade. Tem que ser parada a atividade. Tá. Segundo, retira os trabalhadores, levando-os às suas residências ou hospedando-os em hotéis na cidade. Terceiro, regularização da situação. Emissão de documentos, assinatura da carteira, realização do exame médico. O empregador assina a carteira do cidadão retroativo, né, desde que ele começou, tá, e o demite. Certo? Aí o trabalhador tem direito a todas as ervas rescisórias. O senhor vem a receber, tá? 5.536 reais, tá bom? É. Tá aqui pro senhor, você... Tem o Raihão pensando. Com certeza, dessa vez, agora, vai fechar a carteira. Aí o Raihão, tipo assim, alegre, né, minha? De, vou fechar minha carteira, tô correndo risco de vida, mas vou tá fechado, vou ter algum direito, entendeu? Aí depois que se resolver aqui a situação, você vai... Retornar pro mato trabalhar. É o jeito, porque não tem outro caso contrário, dizer, resolver parar o serviço, eu vou ficar desempregado no estado do Pará, na cidade dos outros. Tchau, tchau, tchau.